De criança para criança! Criando juntos, episódio de hoje, curiosidades sobre a água. Olá pessoal, eu sou o Lucas e essa é a Júlia. E a nossa amiga Gotinha, sejam bem-vindos para mergulhar em uma leitura interessante sobre a água. Nesse livro vocês encontrarão verbetes de curiosidades sobre a água. Assim vocês poderão se conscientizar e conscientizar outras pessoas em relação ao uso da água. Leia com muita atenção para aprender a colocar em prática o que você aprendeu. Curiosidade 1. Você sabia que a água é essencial para a vida do nosso planeta? Ela é encontrada em três estágios. Sólida, líquida e gasosa. Curiosidade 2. Você sabia que a maior parte da água é salgada? De toda a água que existe no planeta Terra, em torno de 97% é salgada e apenas 3% são água doce. Curiosidade 3. Você sabia que os nossos ossos também têm água? Os ossos do corpo humano são compostos por aproximadamente 20% de água. Curiosidade 4. Você sabia que uma pessoa consegue sobreviver a cerca de um mês sem comida? No entanto, consegue sobreviver apenas uma semana sem beber água. Curiosidade 5. Você sabia que é muito importante evitar o desperdício apenas uma torneira mal fechada? Pode levar ao desperdício de 128 litros de água por dia. Curiosidade 6. Você sabia que a Terra tem um apelido? Curiosidade 7. Você sabia que cerca de 75% do nosso cérebro é água? A porcentagem de água presente no nosso cérebro é a mesma do que uma banana. Curiosidade 8. Você sabia que o Brasil é um dos países mais privilegiados com a água doce do mundo? O nosso país tem cerca de 13% do total de água doce. Curiosidade 9. Você sabia que a água é um elemento essencial para a vida de todas as espécies? Ela é responsável por transportar nutrientes em nosso organismo e regular nossa temperatura corporal. Curiosidade 10. Você sabia que cada brasileiro consome a média de 200 litros de água por dia? Curiosidade 10. Você sabia que a água é uma quantidade elevada maior que a recomendada pela Organização das Nações Unidas? E aí, pessoal? Gostaram de aprender mais sobre esse assunto tão importante? Eu gostei muito, Júlia. A partir de hoje, vou sempre estar atenta ao desperdício da água e conscientizar as pessoas na minha casa, até mesmo na rua. É isso mesmo. Se souber usar a água com consciência, ela não vai faltar. Vamos economizar. A água é fonte de vida para todos os seres vivos. A água é fonte de vida para todos os seres vivos.